Comigo mesmo, meus amigos, minhas amigas, a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Hoje eu vou trazer um vídeo para vocês do clone verdinho aqui no Deconamo. E vou mostrar para vocês, o ano passado a gente pegou uns pés de café aqui, a maioria deles, era de 8 a 12 litros, porra, galho. E será que esse ano está carregado? Porque eles falam que o verdinho tem uma lenda, né? É. Não dá, não dá, a vareta é curta, não dá muito café. Gente, o verdinho, eu falo a seguinte coisa para vocês, em primeiro lugar. O verdinho, ele esconde o café. Você só vai ver o café do verdinho na hora de apanhar, que ele está maduro, vermelhinho, aí daquele destaque, aquela coloração. Mas a gente conseguiu um jeito de mostrar para vocês como é que está o verdinho aqui. Tem café branqueira? Mas muito café. Bora para o vídeo, mas se você não deu like, agora eu quero like. Olha só, a gente tirou um pouco das folhas para mostrar para vocês. Olha como é que ele está, olha que paçoca. Olha só, olha. As rosetas grossas, não é bem? Olha só, é café puro, meu amor. Olha só, olha o galho pequenininho da gente, olha. Muito bom. Olha só, que luxo. Bom mesmo. Um café bom para apanhar demais, demais, demais. E aqui nós estamos em uma altitude alta para caramba, está no ar do morro. Olha, a gente fez uma assim também nisso aqui para vocês irem. Porque às vezes a pessoa passa na estrada e não vê café, ele vem olhar a lavoura do cara para apanhar, como que está folhado, gente, vou dar uma dica para você. Quando você for olhar a lavoura para apanhar, abre as varetas, entra dentro do pé de café e abre as varetas para você ver. Aqui, o senhor não está vendo o café, agora quer ver? Olha aí. Olha só. Olha só. Isso aqui está cartuchado no café aqui. Olha. Você está doido? O Barrério vai beber banho aqui, essa lavoura aqui o Barrério vai apanhar, né? É. O Barrério vai arrumar uma turminha para apanhar. O Jeffy vai vir para cá, olha. Olha aí. Você está doido? Olha só, gente. É café puro. Não tem como falar. Aí o cara vai lá, não vê café, né, amor? Não. Você não vai ver café. Você pode abrir o galho lá que está do mesmo jeito. É, você não vê café. Você tem que chegar e fazer isso aqui, olha. Claro que é perigoso topar uma carne de maribonda. Aqui a gente nunca topou. Mas olha, olha só. Tem pessoas que falam que tem três tipos, dois tipos de verdinho. Eu só conheço esse. Aí ele vê um pé de café aqui lá no meio, está vendo? Uma replanta, olha. Olha que luxo. Fia, olha. Aí vocês vêm aqui, gente, olha. Não tem café. Realmente, não tem. Agora vamos ver se não tem. Olha só, hein. Fica aqui. Não foi dado o segundo desbroto ainda, né, meu bem? Não foi dado. Não foi dado o segundo desbroto. Olha só. Fica aqui, bem. E está pesado, Lendo. Está. Um pé de café desse aqui dá, um gado de café desse aqui dá, no mínimo, aqui dá oito litros. Dá. Aquele ali, olha, piquem lá. E lá é o 76 que a gente vai gravar para vocês no próximo vídeo. Vocês vão ver o 76, o LB1 também, como é que está de café. A gente vai gravar tudo hoje, não é bem? Nós vamos gravar no dia de domingo e vocês vão ver durante a semana esses vídeos aí. E eu vou falar a verdade para vocês. Estou apaixonado. E eu apaixonei para o verdinho aqui. Não vou mentir, gente. Porque além de ele produzir bem, produz bem, produz mesmo. É fácil para apanhar. Quem apanha o clone do verdinho, não é sacanagem. O ano passado tinha gente reclamando do LB1, ele estava duro. Mas muitos panhadores reclamaram que o LB1 estava duro. Sabe por causa de quê? É porque estava apanhando o verdinho misturado. Aí quando você pega o verdinho, o verdinho, ele desliza. Desliza, derrete na mão. E ele aqui, gente, olha, o café é fácil. Você pode arrancar, vai sair um gado de café dele. É facinho. Ele maduro, é igual a manteiga. É, muito bom. É igual você pegar a manteiga e passar a faca nela assim, a manteiga esquentada no fogo. É a mesma coisa ao verdinho. Então a pessoa está apanhando o verdinho, está macio. E quando ele chega no LB1, o LB1 está duro. Mas não é que o LB1 é duro. O LB1 é um clone macio. O duro é o A1. O A1 é duro. Se você não deixar para apanhar ele por outro, você se lasca. Sério. Aí as pessoas culpam o LB1 que é duro. Não, porque ele é tão macio que o verdinho é. E pode falar quem quiser, gente. O cara com 5 mil plantas desse jeito aqui, meu amigo, está com burro. Está com burro na sombra, meu bem. Está com burro na sombra. Quantos mil pétis de café tem aqui? Gente, aqui tem um total de 153 mil plantas. Não é bem? Daqui está lá embaixo e sobe do lado de lá. Dá 53 mil plantas. 153. 153 mil. A gente tem a planta aqui. Eu sou apaixonado por colôs verdinho. Eu não deixaria de plantar. Ah, mas ele quebra. Depois eu vou mostrar para vocês. Esse cálido de café aqui vai passar pelo tamanho dele. Só a quarta colheita. Quarta colheita. Entendeu? Só que... É, realmente ele quebra mesmo e tomba. Mas o certo é colocar broto, né, amor? Eles falam. Eu não gosto de plantar o café tombador porque tomba muito. Café que tomba muito judio. Judio de quem? Do bolso? É, porque um pé de café desse aqui tem um, dois, três, quatro galhos. Se der cinco litros, ele deu vinte litros. Cinco litros. Ele deu vinte litros. Um galho desse aqui não pode. Você não pode nem sonhar em falar que ele dá cinco litros só. Olha aqui. O cara que me falar que um galho desse aqui dá cinco litros, vai me desculpar. Ele nem sabe do que é litro. Com todo respeito. Vê que é galho lá? Tá bom. Você está louco. Aquele galho lá dá seus quinze litros. Olha lá. Tá bom. Igual aqueles galhos na frente. Você olha e parece que não tem café. Mas é porque nós não tiramos as folhinhas. Não tiramos as folhinhas. Tem café demais. A gente só tirou desse aqui para mostrar para vocês, gente. Eu estou aqui de queixo caído. Sabe por causa de quê? Porque eu vejo tantas pessoas reclamarem do verdinho. Tanta pessoa. E eu não consigo ver o verdinho ruim aqui. Não. Aí, gente, por exemplo. Como é que você faz para não quebrar o verdinho? Gente, primeiro, a planta, você tem que botar os elementos que ela precisa. Os micros, entendeu? Uma atufa de primeira qualidade. Tem que ter. Você tem que ter um adubo de primeira qualidade. Se você puder trabalhar e for trabalhar com um adubo, uma atufa de orgânica muito boa, um adubo aí no PK, vai ficar assim o seu café. Seu café tem? Tem, é claro que tem. Porque são os produtos que vão ajudar o desenvolvimento da planta. Aonde eu consigo esse material branqueado? Nós temos. Eu posso ceder o material para vocês. Eu tenho esses produtos para vocês jogarem na sua lavoura, para vocês terem alta produção. Uma lavoura bonita desse jeito. Eu tenho. Simplesmente eu posso falar. Eu tenho. Está fazendo papagana? Não. Mas eles vieram o dia inteiro me perguntando, me perguntando, me perguntando. E eu sempre não comentava, não comentava. Então agora a gente tomou uma decisão. A gente tem. Simples assim. Procura a gente. Entendeu? A gente dá o nome do telefone. A gente tem. E a gente está cuidando da lavoura aí. Se Deus quiser, daqui a dois anos eu vou mostrar ela assim para vocês. Gente, eu vou falar para vocês. Teve umas pessoas que foram no comentário do vídeo que rolou lá. Que a gente está trabalhando lá em Minas Gerais, Mantena. O mais nome do lugar lá é Boa Vista. Boa Vista de Mantena lá em Ariranha. Que tem que jogar adubo de mão. Tem sim. Você está certo, cara. Dubada boa é dubada de mão. Mas deixa eu te falar. Depende da circunstância. Você tem que jogar adubo na injetora. Eu falo injetora, outros falam via fértil. Por quê? É por causa do... Por exemplo, o senhor lá, suedinho, ele já é pessoa de idade. Já pensou ele com baldão, cara? Ele quase morreu para jogar o calcário. Então eu me deparei com a situação dele e fiz aquelas prevenções que a gente vai fazer. Todas as adubas que a gente vai jogar lá, a gente vai procurar jogar sempre. Na injetora, tá? E fazer via fértil. Por quê? Para aliviar o sofrimento dele. Claro que eu já deixei bem claro que vai chegar uma hora que a gente vai ter que jogar um adubo de mão. Vai ter que jogar, porque a planta precisa de um adubo mais complexo, na mão. Mas a gente vai conseguir fazer enquanto a gente puder. Igual pessoas falaram para mim também, que aquilo não compensa. Não, gente. Aquela lavoura tem seis anos, tá? Eu li os comentários. Eu não respondi, sei lá. Porque ofensa gera ofensa. Então eu prefiro... Nem paguei o comentário também, não. Mas deixei lá. Mas é tipo assim. Aquele adubo que a gente jogou, a terra lá, fizemos análise dela. Para você, Flutinho, fazer análise, eu fiz análise. Ela pediu calcário e pediu matéria orgânica. A gente jogou o calcário e a gente agora está jogando matéria orgânica nela. Tá? A gente vai, nem via fértil, fazer tudo via fértil e matéria orgânica. Porque é mais fácil para ele trabalhar. E daqui eu posso auxiliar ele. Entendeu? Entendeu? Então a gente vai trabalhar com aquele material e a gente vai recuperar aquela lavoura. Vocês vão ver que luxo que ela vai ficar. Só ele cumprir as regras certinho, né? Os que a gente passou para ele. A gente vai fazer. Para você, estou falando isso para você que foi lá me criticar. Gente, não devemos para ela julgar as pessoas. Ele não tem condições. Ele não tinha conhecimento. Então até por isso que a lavoura dele está daquele jeito. Ele vivia só jogando. Não devia dar satisfação, mas eu dou. Ele só jogava voreia durante esses seis anos. Não jogou outra coisa. Por isso que ela estava com aquele probleminho. Não tinha bloca de rama, coitado. Graças a Deus. Ela estava, a planta estava sofrendo. Porque é igual eu falei para ele. A planta só bebia, é igual ele. Você pega um ser humano e dá água e arroz. A vida inteira para ele. O que vai acontecer? É o que aquela planta tinha. Só tinha água e voreia. Não tinha mais nada. Nenhum tipo de micro. Nada, 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 nada. Matéria orgânica, não tinha nada. Agora ela já vai ter. Eu espero que hoje, segundo ele, hoje ele já vai começar a aplicar matéria orgânica nela. A gente deu uma tabelinha para ele. E vamos recomprar aquela lavoura. E vamos fazer ela produzir assim, em nome do Senhor Jesus. Eu acredito no trabalho dele. Eu acredito. Eu sei que ele vai levar a lista. Vou mandar até um abraço para ele, para sua esposa, Dã Marina, bem. E o seu gerro, Luciana, e sua filha Beatriz. Esqueci o nome do menino. Matheus. Matheus, Matheus. Matheus, um abraço de branqueira para você. Aproveitar e mandar um abraço para todos de Mantena. Sérgio, cara. Não é de sacanagem, cara. Eu não sei onde é sua propriedade, Mantena. Eu até me perdi em Mantena. Antonte. Eu me perdi na hora de ir para lá. Para vir para cá, não. Com o Urbem, Deus condenado, eu vim certinho. Mas para ir para lá, eu até me perdi. Eu não conheço. Você me desculpa. Carlinhos, você também. Você me desculpa aí. Ô, Jeffy, não foi sacanagem não, cara. Você também estava na sua correria. E tem dias que é assim, que é de noite. Mas a próxima vez eu vou fazer questão de ir mais cedo, com a família toda, no dia de sábado, para poder ver todos vocês. Para a gente ficar equilibrado. Beleza? Então, gente. Dito isso, eu vou finalizar o vídeo. Para você que vai vir empanhar café aqui. Olha, a obra de água. É café puro, meu amigo. Olha. Olha. Aí, Zé Rabelo, você não quis vir para gravar vídeo comigo, né? Zé Rabelo. Barrele, gente. Eu nem chamo Barrele para gravar mais não. Porque aquele ali, eu não sei o que ele tem. Se você virar o celular para gravar ele, ele corre. Eu acho que ele está devendo a justiça. Pensão. Eu acho que ele está devendo a pensão. E não quer que eu mostre ele na lavoura dele. Né, Barrele? Porque se você não quer gravar comigo, eu estou aqui, Barrele. Na sua lavoura. Gravando, eu sei não estar aqui. Porque o Barrele, gente, está precisando de um espanhador ali. Ficam todos com Deus. Com a paz do Senhor Jesus. Obrigado por assistir o meu vídeo, dar aquele like. Se inscrever no canal, ativar o sininho. Ficam todos com Deus, com a paz do Senhor Jesus. Lembrando sempre, pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. Fui! Ficam todos com Deus.